Música Música Entra Monica, entra, entra Música Tô tentando Tipo assim, tem mais um squad e mais uma dupla Na torre Calma, 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 vai de agar Ai, caralho, não, 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 não Me deu merda Que fodendo Meu medo Meu medo O vira-vida ficou tudo na base Meu medo, mexe a boca Meu medo, vem a chanada Meu medo, me rarinho, cara Precisa levar? eu caí de novo mano eu sou muito bom porque você caiu vem cá agora vem me salvar aqui no gás vai mano ele fala que eu que sou ruim mas olha isso ele caiu duas vezes no mesmo lugar não ela soltou o dedo se você constrói na minha mente eu vou ficar muito brava porque eu parei para te salvar eu vou morrer de novo vai não vem vai dar bom assim como assim vem vindo vem vindo vem vindo não vai dar tempo eu não vou te deixar vai vem logo aqui vem perto vem eu vou ver botar a mão aqui dois morri eu falei meu deus nunca mais não tá mais cara dois de vida tio falei que você não ia aí eu solto falando que essa aqui a gente vai ganhar eu não vou falar nada disse que tudo mudo que o rolê todo mundo disse que agora mundo que é outro mundo e mudou agora ela tem alma de pipa voada e coração de marguerita gelada corpo de patrícia mente da quebrada um dia foi amada mas não adiantou nada descreve ser feliz mas com outro gosto a melhor maquiagem o sorriso no rosto e ela vai com o seu jeito que ninguém entende mas deseja tê-la mas almeja tê-la exibe esse batom vem cá deixa eu ver que eu vou aumentar esse som e deixa te envolver ela namora lucidez e mais uma vez tá louca na rua tá solta na rua sem nome sem endereço sem telefone sem sonho sem compromisso e amanhã é mais um dia de combo tudo mudou ela disse que coração não tem eu não vou falar nada eu não vou falar nada não tem nada que não tem nada agora ela tem alma de pipa voada e coração de marguerita gelada corpo de patrícia mente da quebrada um dia foi amada mas não adiantou nada descreve ser feliz mas com outro gosto a melhor maquiagem o sorriso no rosto e ela vai com o seu jeito que ninguém entende mas deseja tê-la mas almeja tê-la no celular retocando o batom vendo mensagens que acabou de ler pegou o uísque foi sem direção com aquele jeito que ela sabe ter e prefere ficar só mas não sem ninguém disse que o amor já foi melhor mas o melhor é viver bem agora ela tem alma de pipa voada e coração de marguerita gelada corpo de patrícia mente da quebrada um dia foi amada mas não adiantou nada descreve ser feliz mas com outro gosto a melhor maquiagem o sorriso no rosto e ela vai com o seu jeito que ninguém entende mas deseja tê-la mas almeja tê-la agora ela tem alma de pipa voada aqui não é frente, não é frente, embaixo, embaixo, esquerda, esquerda bota nele, bota nele bota nele, bota nele boa garota, jogou fino ae 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 oi ae Obrigado.